E eu queria agora abordar a questão do coronavírus. Nós temos hoje no país condições de colocar para tratamento já no primeiro momento a hidroxicloroquina e a azitromicina para os doentes do coronavírus. Isso com certeza seria um sucesso no tratamento dessa doença. Você é médico? Não, mas eu tenho... Não, mas eu tenho... Não, mas eu tenho...